Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos vamos falar hoje na nossa série Maiara Vale Responde sobre uma dúvida relacionada a controle de temperatura Maiara, qual termômetro eu devo usar? O espeto ou com infravermelho? Você também tem essa dúvida? Então fica comigo aqui nesse vídeo mas antes de eu responder essa dúvida não se esquece, dá o seu joinha e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades Qual termômetro usar? O espeto ou o infravermelho? Eu tenho que dizer que os dois termômetros são interessantes, tá? Só que eles são usados em momentos diferentes vamos falar desse aqui que é o termômetro espeto, tá? Então ele tem um leitor aqui para você ver a temperatura que ele vai marcar e ele tem então essa haste com essa ponta aqui, ó para poder perfurar o alimento, né? para ser introduzido dentro do alimento Quando que a gente usa esse termômetro? Justamente para medir, para aferir a temperatura de alimentos Então sempre que a gente fala de alimentos nós vamos usar esse termômetro aqui, tá? Seja num buffet que você introduz, seja uma carne que está em assamento você quer saber se a temperatura interna chegou acima de 60, 70 graus, tá? O molho você também pode introduzir e muitos estabelecimentos usam esse termômetro também para algumas receitas, né? Para saber se chegou no ponto do molho, se a temperatura que a receita pede já foi alcançada ali, tá? Então quando a gente fala em alimentos controle de temperatura dos alimentos a gente fala do termômetro de espeto, tá? Outro assunto importante em relação a ele é que ele deve ser higienizado sempre que ele for usado Então eu medir a temperatura do arroz higienizo, mais temperatura do feijão higienizo, mais temperatura da carne higienizo, isso dá um pouco de trabalho e vai exigir de você, como consultor, como RT capacitar a equipe para fazer isso porque senão o que vai acontecer? Vai sair enfiando o termômetro em tudo sem fazer higienização e a gente tem aqui uma contaminação cruzada que é terrível, tá? A gente não pode nem pensar nessa possibilidade, tá? De ficar introduzindo o termômetro em tudo sem fazer higienização coloca o termômetro no alimento cru depois coloca no alimento pronto e aí o estrago está feito então muito cuidado em relação à higienização o único critério que a gente tem que ter tem que ser rígido aqui é com a higienização desse tipo de termômetro, tá? Quando a gente fala de controle de temperatura de equipamentos o termômetro infravermelho é o mais interessante, tá? Porque a gente mira o termômetro ali em algumas partes do equipamento entende? Então você está mantendo o alimento na temperatura correta você também pode mirar no alimento que está dentro do freezer ou está dentro da geladeira para saber se esse alimento está também numa temperatura legal mas aqui o meu controle está relacionado ao equipamento se ele está mantendo os alimentos ali dentro numa temperatura segura, tá? Não estou usando o infravermelho para medir a temperatura do alimento que está ali dentro mas sim para saber se o equipamento está funcionando adequadamente mantendo então os alimentos abaixo de 4 graus ou em temperatura de congelamento menos 12, menos 18, tá? Então a gente usa esse aqui até porque esse aqui no equipamento ele não mostra a temperatura imediatamente vai ter que colocar ele lá dentro fechar a parte do equipamento para depois ver então dá um pouco mais de trabalho também não vai ser tão preciso, tá? Então a gente tem dois termômetros é importante que você como consultor tenha os dois é importante que o estabelecimento tenha os dois e esse a gente usa para alimentos e esse a gente usa para equipamentos, tá bom? Espero ter te ajudado se você ficou com alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários e não se esqueça se inscreva no canal dê o seu joinha clica lá no sininho para receber as notificações toda semana tem vídeo novo para você se você quiser sugerir um vídeo pode também deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo onde a gente vai falar sobre coleta de amostras se você quiser saber mais sobre isso acompanha o próximo vídeo até lá